O nosso mundo todo é ser Eu acreditei E não desisti Tracei uma meta Fui até o fim Milhões de crianças Já foram no show Eu posso dizer, irmão O sucesso chegou O nosso mundo todo é ser 24 horas por dia Você e eu Vivendo essa alegria Nosso mundo é seu 24 horas por dia Você e eu Vivendo essa alegria A fama é legal Mas não muda quem sou De onde eu vim Quem comanda é o amor Vocês tão bombando Agenda lotada Até minha boneca Tá quase esgotada O nosso mundo todo é ser 24 horas por dia Você e eu Vivendo essa alegria Nosso mundo é seu 24 horas por dia Você e eu Vivendo essa alegria Não é possível controlar Quando eu começo a cantar Não para agora Essa é a hora E a gente vai provar Acharam que era bobeira Mas aqui não é brincadeira Eu vou mostrar Que a gente nasceu pra brilhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O nosso mundo todo é seu 24 horas por dia Você e eu Vivendo essa alegria Nosso mundo é seu 24 horas por dia Você e eu Vivendo essa alegria Tem todo mundo usando a imaginação Vivendo essa alegria No mundo de magia e de fantasia 24 horas por dia 24 horas por dia Tem todo mundo usando a imaginação Vivendo essa alegria No mundo de magia e de fantasia 24 horas por dia Nosso mundo todo é seu A vida é uma só E juntos fica melhor Eu quero que o tempo passe bem devagar Que dia perfeito Vamos aproveitar Eu quero que o som não pare mais de brilhar Tá tudo incrível Vem que agora eu vou me jogar A vida é uma só E juntos fica melhor Sozinho ninguém vai ficar Esse é o nosso caminho Nada mais vai mudar A vida é uma só E juntos fica melhor Eu não vou parar Nenhum segundo de trontar Eu quero que o sol não pare mais de brilhar Tá tudo incrível Tá tudo incrível Vem que agora eu vou me jogar A vida é uma só A vida é uma só E juntos fica melhor Sozinho ninguém vai ficar Esse é o nosso caminho Esse é o nosso caminho Nada mais vai mudar A vida é uma só E juntos fica melhor Eu não vou parar Nenhum segundo de cantar Nós somos amigos Vamos nos divertir A hora é agora Vamos viver tudo isso aqui Nós somos amigos Deixa a vida sorrir Se joga Agora a gente nasceu Só pra ser feliz A vida é uma só E juntos fica melhor Sozinho ninguém vai ficar Esse é o nosso caminho Nada mais vai mudar A vida é uma só E juntos fica melhor Eu não vou parar Nenhum segundo de cantar De cantar O príncipe dos baixinhos O príncipe dos baixinhos Todos os sonhos que eu sonhei Estão vivos em mim Cada palavra que eu falei Me deu forças pra seguir Todo sorriso que eu ganhei Está dentro de mim Cada estrela que encontrei Me guiou até aqui E você chegou e me transformou Seu amor de irmão me mostrou um lugar Muito especial Sobrenatural Nossa história não vai ter mais fim Ser gente grande Ser um menino Eu acredito no mundo ideal Ser quem eu quero Ser invencível Sentir a magia na vida real O príncipe dos baixinhos O príncipe dos baixinhos O príncipe dos baixinhos O príncipe dos baixinhos Todos os sonhos que eu sonhei estão vivos em mim Cada palavra que eu falei me deu forças pra seguir Todo sorriso que eu ganhei está dentro de mim Cada estrela que encontrei me guiou até aqui E você chegou e me transformou Seu amor de irmão me mostrou um lugar muito especial Sobrenatural Nossa história não vai ter mais fim Ser gente grande, ser um menino Eu acredito no mundo ideal Ser quem eu quero, ser invencível Sentir a magia na vida real Você me coroou, me fez acreditar Sabe bem quem eu sou e eu vou te levar Pra onde você quiser O meu mundo é seu Hoje eu posso dizer que eu sou O príncipe dos baixinhos O príncipe dos baixinhos O príncipe dos baixinhos O príncipe dos baixinhos Pois O príncipe dos baixinhos Se está ficando evidente Ou príncipe dos baixinhos Ou príncipe dos baixinhos Ou príncipe dos baixinhos Ou príncipe dos baixinhos Já não sei o que mais fazer, Astolfo. Todos os meus planos saem mal. Pandora pensa que sou um inútil. Você não é inútil, Vampi. Você não é inútil, Astolfo. Você é um bom amigo. Você não é um vilão topo. Você é o vilão mais inútil que tem o O Bosque do Peligro. Você é um tonto, Murciélago, sem alas. E você, um vampiro sem dientes. Chimuelo. Pensé que eras meu amigo, Astolfo. Tranquilo, Vampi. Tal vez não nasciste para ser um vilão. O que? Claro que sou um vilão. Aventurero Verde. Está bem protegida a cidade. Cambio. Sim, Aventurera Púrpura. Tudo muito tranquilo. Cambio. Creo que hoje vai ser um grande dia. Cambio e fora. Ser aventureiro. Também é ser companheiro. Use o seu poder pra vencer o mal. Nada pode nos parar. Ser aventureiro. Também é ser companheiro. Vamos enfrentar. Gusta o que gostar. O bem sempre vai ganhar. Aventureiros. Acho que o Murciélago Astolfo tinha razão. Talvez não nascido para ser um vilão. Eu quero ser um aventurero. Oh, não. Oh, não. Atenção, atenção, emergência, a cidade está sendo invadida. A cidade está sendo invadida. Repito, a cidade está sendo invadida. A cidade está sendo invadida. Invasão? Onde está o walkie-talkie? Aventurera Púrpura, rápido, é uma emergência. O que acontece, Vinny? Cambio. A cidade está sendo invadida por o vampiro Vampy. Corre a entrada da cidade. Cambio. Obrigado, Vinny. Você fez um grande trabalho. Cambio e fora. Eu sou a Aventurera Púrpura e tenho a alegria. Vampy, sai da cidade agora. Tranquilo. Não he venido aqui a pelear. Eu venido a ser uma peticão. Peticão? Sim. Eu quero ser um aventurero. Eu vou ser um aventurero. Eu vou ser um aventurero. Sim. O que é? O que é? O que é que também sou um inútil para isso? Não. Calma. Não é isso. É que para ser aventurero, tem que ser bom. E você é um avião. Eu não quero ser um avião. Eu quero ser um aventurero. Eu quero ser um aventurero. Eu te peço. Ai, não. Por que sinto pena por Vampy? Muito bem, Vampy. Olha, talvez algum dia, quem sabe, se te arrepientes de as coisas malas que has feito, talvez poda ser um aventurero. Em sério? Oh, gracias. Não vou te decepcionar. Alice estará bem? Hace tempo que se foi para enfrentarse a Vampy e ainda não tem que voltar. Calma, Leo. Alice pode arreglar-se. Alice, você vai. Você, sim. Bom, aventureros, tenho um novo amigo. Olá, chicos. Alice, o que significa isso? Alice, agora você é uma villana? Não, não, Manu. Não é isso. Vampy já não quer ser um villano. Ah, genial. É o que faltava. Você quer dizer que agora também quer ser um aventurero? Exatamente. Não é genial. Não. Oigan, chicos. Tienen que creer que as pessoas podem mudar, não? Mas não é uma pessoa. É um vampiro. E sem dientes. Vamos, dêmosle uma oportunidade. Bem, Vampy, que aventurero vai ser? Eu quero ser o aventurero azul. O líder de vocês. Me cambiarei de roupa. Alice, has traído um villano a nossa cidade. Ah, o sei, Leo. Mas não tinha eleição. Sentí pena por ele. Ah, não sei, não sinto a mesma amistade em Vampy. Bom, já é demasiado tarde. Por isso temos que dar-lhe uma oportunidade. Eu sou o Aventurero Azul e eu tenho o coragem. Olá, Vampy. Vá, você vê genial como o Aventurero Azul. Você acha? Isso está bem. Eu acho que nascido para ser um aventurero. Ah, eu acho que é isso. O Vampiro Inútil renunciou a ser um villano para se tornar um aventurero. Ah, sucia. Pandora, sal de nossa cidade agora. Vampy é nosso amigo. O que? Eu não sou amigo de vocês. Nunca, jamais. Vampy, as paredes têm oídos. Todo o Bosque do Peligro estava falando de que tu te convertirías em um aventurero. Assim é, Pandora. Vampy é nosso amigo agora. Ele tem a amistade. Oiga, não sou amigo de vocês. Nunca, jamais. Pandora, que bom que vim. Os aventureros me hipnotizaron e me convidieron em um aventurero azul. Que asco. Que? Vampy. Inútil como sempre. Eres uma vergonha para os villanos. Isso não é certo. Vampy é o que pediu uma oportunidade para ser aventurero. Eu? Um aventurero? Prefiro ser verde como o Dr. Malvado que um aventurero. Não, mentiroso. Já está. Agora aprenderá nunca mais a engañarnos. Salgamos de aqui, aventureros. A vergonha Nós dois também nos vamos de aqui. Vampiro chimuelo. Mas é possível? Me golpearam aventureros e villanos. Ninguém sente pena por vampir. Ninguém disse que você queres ser inteligente. que se prende isto de aqui? Música Oi! Oi! Funciona! Ei! Sim! Funcionou! Agora... Como se encenderá esse tal Wi-Fi? Tenho que entrar na reunião em linha de pais. Olá, papá. Que estás fazendo? Olá, filho. De casualidade, sabes activar o Wi-Fi? Te refieres ao Wi-Fi? Sim! É o mesmo que dices. Claro que sim. Para que necessitas o Wi-Fi? Porque vai começar a reunião de pais em linha de tua escola. Jejejeje. Demasiada tecnologia. Bueno... Queres saber algo? Pa, cambiaron la cable del Wi-Fi esta mañana. No vou poder ayudarte. Adiós. Como seria uma reunião de pais em linha de nossa escola? Ai, por que programam a reunião de pais justo quando estou tomando o sol? Uff! Mi Camila é um ángel. Ela não faz nenhuma travesura em classes. E eu, como dueña da escola, não assistirei a reunião. Música Presta atenção como é que se faz um show de verdade. Eu sou a Raissa Profissa E maravilhosa eu sou Ela é a Raissa Profissa Ela entra e rouba o show Mi hija é uma estrella! Que música tão maravilhosa canta! Não importa se não acredita É você quem está na pior Esta canção é tão boa que merece uma versão em inglês. Eu sou a Raissa Profissa E eu sou só maravilhosa Oh, cielos! A reunião de pais em escola de Raissa! Já vai começar! Vamos, internet! Funciona, por favor! Aqui! Oh, oh! Ya sei! Aqui! Vamos, internet! Anda, por favor! Funciona, funciona! No, 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 no! Anda! Vamos, vamos! Por favor! Las 7! Vamos! Ya casi es hora de que la reunión de padres de la escuela de Daniel comience Y el internet no funciona para nada! Tendré que llamar al proveedor, claro! ¡Hola! Quero cambiar de proveedor de internet! ¡Quero cambiar de proveedor de internet! Señor, ese es el único proveedor que funciona en su región. Oh, oh, oh! 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 Papá, você vai participar na reunião de padres e madres da minha escola? Sim, claro, filho meu. Vou entrar na reunião de merendas quando termine de comer os padres e madres. O que? E a gente da reunião de padres e madres? Todo o mundo vai atrasado. Quanta irresponsabilidade. Mi hija aquí é uma princesa. Muito bem. Estão presentes todos os padres e madres? Sim. Oye, não estou vendo ao padre de Daniel. Ah, seguro deve ser por culpa de sua internet. Já é hora do recreo? Claro que não, padre de Rafael. Vamos começar a reunião. Alguém quer começar? Eu. Pode começar com todos os elogios a minha filha, Raiza. Elogios? Não, não, não. Raiza se porta muito mal quando está na escola. Que, que? Que disse? Mas se ela é perfeita, maravilhosa. É Raiza profisa. Exatamente por isso. Ela se cree melhor que todo o mundo. Detesta estudiar. Mija? Não o creio. Ela tem mala nota em geografia. Geografia? Meta-se em seus assuntos, senhora. Não me volvas a chamar, senhora, porque entro nessa computadora e vou por ti, bien? Ai, que escândalo. Porque permito que mi hija estudie nesta escola. Porque eres a dona da escola, no? Ah, ah, ah. Hola, ah, por cierto, ¿ya é hora del recreo? Ah, 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 no, padre de Rafael. Madre de Raiza, madre de Jee. Debemos dar el ejemplo aquí. El buen comportamiento es fundamental para que se dé esta reunión. Ya verá. Voy a tener una charla seria con Raiza. Si ella no tiene una buena nota en la próxima prueba, le voy a prohibir bailar por un mes. Oiga, agora é hora do recreio? Não, vamos falar de Lucas agora Olá, amigos, desculpe o atraso, tive um problema com a internet Está bem, bem-vindo Que grande reunião, professora Muito obrigado, vou ter uma conversa com o Lucas para que seja menos desastroso Adiós a todos Até logo, adiós Obrigado por sua presença a todos Até logo Ah, esse muchacho Agora todos sabem de onde Lucas sacou seu lado desastroso Eu quero que o tempo passe bem devagar Que dia perfeito, vamos aproveitar Eu quero que o som não pare mais de brilhar Tá tudo incrível Vem que agora eu vou me jogar A vida é uma só E juntos fica melhor Sozinho ninguém vai ficar Esse é o nosso caminho, nada mais vai mudar A vida é uma só E juntos fica melhor Eu não vou parar Nenhum segundo de contar Eu quero que o tempo passe bem devagar Que dia perfeito, vamos aproveitar Eu quero que o som não pare mais de brilhar Tá tudo incrível Vem que agora eu vou me jogar A vida é uma só E juntos fica melhor Sozinho ninguém vai ficar Esse é o nosso caminho, nada mais vai mudar A vida é uma só E juntos fica melhor Eu não vou parar Nenhum segundo de contar Nós somos amigos Vamos nos divertir A hora é agora Vamos viver tudo isso aqui Nós somos amigos Deixa a vida sorrir Se joga Agora a gente nasceu Só pra ser feliz A vida é uma só E juntos fica melhor Sozinho ninguém vai ficar Esse é o nosso caminho, nada mais vai mudar A vida é uma só E juntos fica melhor Eu não vou parar Nenhum segundo de contar De cantar Nenhum segundo de contar Nuevos episódios Todos os dias A las 7 de la noite Só por aqui En el canal De Lucas Toon Muito bem, estudantes Agora quero saber Quais serão as parejas Para o trabalho de amanhã Já eu escolhi a minha companheira Profesora Vá, Serana Me disgusta A amistad De estas duas Te gostaria Tener una amiga Así Como eu tenho Ana Sou como Una aventurera Naranja Tengo Una amistad Oye, Raiza Puedo ser Tu melhor amigo Que te parece Tu Déjame En paz Rafael Profesora No puedo Hacer El trabajo Sola En absoluto Raiza Y é bueno Que hagas El trabajo Con tu hermano Gemelo Muy bien Oye, Gabriel ¿Quieres ser Mi compañero? Es un trato Vamos Vamos Ya casi Te voy a ganar He ganado Sí Hola Es la clase ¿Puedo lo casneto? Hola Claro que sí ¿Qué puedo hacer por ti? Soy una estudiante nueva Me he trasladado aquí hoy Bienvenida aquí Yo soy Rafa Teal Quiero decir Pastel Quiero decir Rafael 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 A su servicio Muy bien Pero tenemos un problema No hay ningún problema Profesora Como Raiza No quería hacerlo Conmigo Dejo el grupo Y yo lo hago Con la nueva alumna Rafael ¿Me cambias por esta chica? Cambiaría mi batido De chocolate Por ella De ninguna manera Rafael Tendremos que hacer un trío Creo que la nueva alumna Puede hacerlo conmigo Y con Camila Profesora Buena idea Ana ¿Te apuntas? Es un trato Gracias Chicas Tres Dos Uno Hora del recreo Vamos Gabriel Oye ¿No vienes al recreo? Por supuesto Que iré al recreo Solo quería ver Los dibujos En la pared Y las fotos Muy bien Entonces Ver ¿No? Lo interest Sab Lo 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 O que é isso? 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 Mas, Ana, você é a melhor amiga. Camila, você deve confiar em ela. Sim, confio. Quer dizer, confiava. A nova estudante disse exatamente o que estava escrito em meu diário. Vamos. Bom, agora sabemos definitivamente se Ana mentiu ou se dico a verdade. Tchau, tchau. Bem, G, has encontrado algo. Mejor que sea rápido. La directora podría llegar en cualquier momento. Todavía no, todavía no. Tchau, tchau. La encontré. Un momento. ¿Quién es esta persona? Es la nueva estudiante de la escuela. Su huella digital está en tu diario. Ella es la que se llevó tu diario, amiga. ¿Ya ves? Te dije que confiaras en Ana. Ay, qué cosa más estúpida hice. Pobre Ana. Creo que le debo una disculpa sinceramente. Es Pilla. Ven a mi oficina. Ay, no. Es la directora. Salgamos de aquí. Vamos, chicas. Ana, quiero pedirte disculpas. Lo siento. Está bien, Camila. Te has dejado engañar por la nueva estudiante. Pero debería haberte creído, amiga. Es como siempre dices. La amistad es cuestión de confianza. Eso ya no va a suceder. ¿Vamos a ser mejores amigas inseparables para siempre? Para siempre. Nunca te olvidaré. Amistad, ropa y maquillaje. Parece que las amiguitas se vuelven a hablar. Exactamente. No podrías arruinar nuestra amistad. Tú eres la que leyó mi diario y lo puso en las cosas de Ana. ¿Yo? Para demostrar, tendrás que decir que fuiste al despacho de la directora para comprobar las huellas de todos los alumnos con Jean y Daniel. Eso significa que nunca tendrás el valor. Oye, esa chica es insufrible. Cálmate, amiga. Lo importante es que volvemos a estar juntas. ¿Puedo hacer una sola cosa antes de que termine el episodio? ¿Qué cosa? Ya lo verás. Así se hace, amiga. Amistad, ropa y maquillaje. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. O mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.